A ação conjunta entre a companhia fazendária, o PROCON e a Polícia Civil, a pedido do Ministério Público, tem o objetivo de recolher todo o combustível adulterado nos quatro postos. A determinação do Ministério Público e da Agência Nacional do Petróleo é de que faça o recolhimento de todo o combustível adulterado de todos os quatro postos interditados no mês passado. Então, esse é o primeiro posto e todos os outros três também vão ter os seus tanques secados para o recolhimento desse combustível. Todo o combustível recolhido nessa operação será descartado, isso porque ele não serve mais para ser utilizado. No total, serão recolhidos 120 mil litros de quatro postos da Grande Aracaju, deste localizado do Eduardo Gomes e outros três localizados na capital. A irregularidade do produto foi reconhecida durante análises feitas durante o mês passado. Foi comprovado através de perícia que o combustível está adulterado. Foi já uma ação em conjunto com todos os órgãos de fiscalização de Sergipe, juntamente com a ANP. Então, após essa comprovação, o combustível agora precisa ser descartado. Além do alto teor de mistura de contaminação, o combustível teve o adicionamento de metanol, o que também causa prejuízos muito grandes para a saúde de quem manipula, como também para os veículos. Então, é um produto que não pode ser utilizado mais em hipótese alguma. Até segunda ordem, os postos seguem interditados e sem previsão para funcionamento.